Fala pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula a gente vai dar continuidade aos controladores. A gente fez os controladores da perna e fizemos do joelho. Agora eu vou fazer o controlador do braço. O controlador do braço vai ser muito similar ao controlador da perna. Eu vou precisar fazer 4 controladores, sendo 2 controladores de movimentação e 2 controladores de rotação. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer o controlador agora no modo de edição do braço. O controlador do braço geralmente começa a partir da esfera que representaria o pulso. Por que não faz a partir dos dedos? Porque os dedos geralmente são feitos outros tipos de controladores depois, ok? Então qual que é a ideia? A ideia é eu fazer um controlador aqui que mexa 1 osso, 2 ossos, ok? Esses 2. Então vai ser 1 e 2, ok? Tá, a clavícula eu não preciso mexer, mas a clavícula seria 3, esse aqui seria 4, esse aqui 5, esse aqui 6. Então se eu quisesse fazer ele completo, o grupo que seria movimentado pelo controlador seria 6 ossos, ok? Então vamos colocar o nosso personagem de lado, vamos escolher o pulso esquerdo ou direito, tanto faz. Vou dar um extrude com o Y para trás. Lembrando que os controladores de movimentação geralmente ficam apontando-nos na parte traseira do personagem, ok? Então aqui, tanto faz o tamanho do controlador, não há uma regra específica para o tamanho de controladores. Aí, como o espelhamento está correto, ele fez certinho. Opa, sem querer eu cancelei, tá? Então eu tenho que agora pegar, separar esses dois. Para separar eu vou usar Alt P. Antes de separar, eu já vou renomear, então vou chamar esse aqui de CTRL braço L. Ou seja, controlador braço L, ou seja, controlador braço L, e vou chamar esse aqui de controlador braço R, ok? Então os controladores dos braços, ok? Certo. Agora eu vou separar eles com Alt P, Clear and Parmit, ok? Alt P, Clear and Parmit. Aí, ó, estão separados, ok? Agora eu vou tirar a deformação deles. Para tirar a deformação deles, basta você vir aqui e ir na opção Bonnie e tirar o deforme, ok? Tira o deforme, então, dos dois controladores. Agora eu vou ter que aplicar a cinemática inversa, ok? Então vamos aplicar a cinemática inversa. A cinemática inversa é aplicada no osso mais da ponta. Então, o meu grupo de ossos, ele começaria a fazer isso daqui, né? Ele faz isso aqui. Esse daqui é o osso da ponta que vai puxar todos, ok? Que vai puxar todos esse osso. Então a cinemática inversa vai nesse osso aqui. Lembrando que não vai no controlador. O controlador, ele só vai ser responsável por movimentar o braço, ok? Então vai no modo Pose agora. Vai na opção Bonnie Constraints. E escolhe a opção cinemática inversa que está dentro do menu Tracking, o Inverse Kinematic. Estou indo mais rápido nesse assunto porque já foi discutido em aulas anteriores, ok? No Target, eu vou escolher o nome do meu esqueleto, que é esqueleto mesmo. E no Bonnie, eu vou escolher o nome do controlador, ok? Controlador, braço, L. Tá, o PoliTarget eu vou deixar para daqui a pouco. Você vai perceber agora o que vai acontecer. Ele vai ficar com o movimento basicamente bagunçado. Por que ele está com o movimento bagunçado? O movimento dele está bagunçado pelo por quê? Porque a corrente está errada, ó. A corrente está ligada com a pélvis. Então ele está fazendo essa estrutura aqui completa, ó. Então ele está fazendo esse grupo. Não. O grupo que eu vou mexer é só aqui, ó. Ou seja, tem que ser tamanho 2, ok? Então, por exemplo, se eu vier aqui, chain link, colocar 1. Ó, 1, ele só mexe, ó. 1, ele só mexe o antebraço. 2, opa, 2, ele mexe o braço e o antebraço, ó. O braço e o antebraço. 3, 3, ele mexeria a clavícula. Mas não é o que eu quero, ó. Vai mexer a clavícula. Ok? Então, vou deixar 2. Vocês vão se perguntar, ah, é sempre 2? Não, não é sempre 2. Geralmente, personagens bípedes com características humanoides, eles são 2 na perna e 2 no braço, o tamanho da corrente. Mas eu já vi artistas que fazem com 3, ok? Não é uma regra, ok? Beleza. Vou agora fazer do outro lado, ok? Vou fazer do outro lado. Mesma coisa, cinemática inversa. O alvo vai ser o esqueleto e o bone vai ser o controlador do braço R com o tamanho da corrente 2, ok? Então, agora, aqui, ó. Beleza. Agora, eu tenho um problema. Se eu quiser fazer, por exemplo, esse movimento aqui, ó. Fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento, eu não consigo. Então, eu quero colocar o cotovelo pra cima ou o cotovelo pra baixo, ok? Colocar o... Mexer o cotovelo usando só o controlador de movimento é difícil, ok? Então, a gente precisa também fazer um controlador de rotação para o cotovelo, ok? Mas vou deixar isso pra próxima aula pra ficar com os assuntos bem separados, ok? Então, o meu braço, ó. Ele tá funcionando corretamente, ó. Vocês podem movimentar ele com G, ó. Perceba que ele tá com movimento satisfatório, ok? Então, agora, vai ficar faltando a gente fazer a rotação do cotovelo. Beleza? Então, pessoal, é isso. Abraços. Até a próxima aula.